Neste mês de junho, no dia dos namorados, surpreenda-se o amor presenteando com carinho a quem você ama com lindos relógios com preço especial. Joias, correntes, pulseiras, pingentes, alianças e anéis de formatura. Temos também óculos solares. Ótica e relogioaria ESCA. Tem prazos nos cartões em duas vezes sem entrada. Parcelamos em até seis vezes. São as promoções especiais para o mês de junho, o mês dos namorados. Localizado na Avenida Ayrton Senna, Setor 1, número 1326, Centro de Buritis. Ótica e relogioaria ESCA. Fone 3238-2300.